Igreja de Nossa Senhora das Graças, lotada para celebrar a padroeira. Fieis do bairro das Graças, no Recife, participaram nesta segunda-feira da missa de encerramento da festa presidida pelo arcebispo de Olinda e Recife. Dom Paulo Jackson ainda não conhecia a paróquia e provou da receptividade de um povo que ama a Cristo, Maria e a Igreja. Maria é presença amorosa de Deus no seio da Igreja. Olhando para Maria, olhando para Cristo, olhando para a Igreja, nós olhamos para esse modo bonito como Deus faz comunhão e quer se comunicar com cada um de nós. Celebramos o encerramento da festa de Nossa Senhora das Graças nesta paróquia, louvamos a Deus e, sobretudo, nós quisemos também nesta noite agradecer a Deus pela presença de Dom Limacedo conosco aqui na Arquidiocese de Olinda e Recife por mais de cinco anos e, no próximo sábado, ele assume a caminhada pastoral e missionária como bispo diocesano lá em Afogados da Engazeira, no sertão. Nós desejamos muitas bênçãos, muita luz, muita paz e que Maria Santíssima sempre nos cubra com o seu manto materno. Na missa, ação de graças pelos cinco anos de Dom Limacedo Antônio como bispo auxiliar da Arquidiocese. Ele que veio de Nazaré, na Zona da Mata, passou pela região metropolitana e agora segue para o sertão, depois de ser nomeado pelo Papa Francisco para a Diocese de Afogados da Engazeira. Bispos, padres e amigos participaram da celebração que garantiu orações para um pastoreio feliz de Dom Limacedo em sua nova missão. A expectativa e emoção justamente diz respeito à continuidade da missão. A missão do nosso Evangelho continua agora em outro lugar, em outro espaço histórico, geográfico, mas eu sei que lá vou encontrar uma diocese muito dinâmica, missionária, uma diocese misericordiosa que estimula as pessoas a fazer o bem, a viver o amor, a caridade, o diálogo. E fazendo assim, estão contribuindo para que a justiça e paz naquela grande região do Pajeú. A missa de posse de Dom Limacedo será no próximo sábado, dia 2 de dezembro, às 4 horas da tarde, na Catedral do Bom Jesus dos Remédios, em Afogados da Engazeira. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão, para a Rede Vida de Televisão.